Olá meus filhos de fé, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pai Rafael. Hoje o Pai vai trazer aqui pra você um ritual, tá? Pra você fazer, pode ser pra separar um casal, pra separar uma amizade, pra criar briga, pra criar confusão. Então, de repente você quer atrasar a vida dessa pessoa, porque essa pessoa tem atrasado a sua vida, essa pessoa tem te feito mal, você faz o bem pra pessoa, essa pessoa só vive te fazendo mal. Então esse ritual aqui você vai fazer, tá? É na força de Exu, tá? Pra você se vingar dessa pessoa. Você vai precisar de um alguidar, pode ser do tamanho desse ou menor. Um papelzinho branco, sem linha, com sete vezes o nome da pessoa completo, para não ser o nome completo, usa o primeiro nome, o sobrenome, ou se não tiver o nome, usa a foto. Se for pra casal, sete vezes o nome de um na frente, nome completo, tá? Sete vezes o nome do outro nas costas, que é um nas costas pro outro. Vai precisar de um toco de vela. O que é toco de vela? Toco de vela é quando você acende a vela e apaga. Então ela fica assim, ó, um toco de vela, tá? Você vai precisar de linha preta ou fita preta. Um copinho, tá? Você vai precisar de uísque ou conhaque ou martini, tá? Vai precisar de uma cebola, tá? Você vai precisar de sete alfinetes ou agulha. E aqui, ó, eu tenho azeite de dendê quente com cachaça. Você vai colocar na panela azeite de dendê e cachaça. Cachaça pode ser da pior qualidade. Deixar ferver bastante, aqui não tem como vocês verem, mas tá quente, tá? Vai deixar ferver bastante pra você utilizar. Como é que você vai fazer, ó? Você vai pegar a cebola, tá? Você vai fazer uma cruz nessa cebola. Com a faca, ó. Você vai fazer uma cruz nessa cebola, assim, ó. Dessa forma que ela vai ficar assim, ó. Tá? Aqui você fez uma cruz na cebola. Feito isso, você vai vir com o nome da pessoa. Vai dobrar sete vezes com o nome pra fora, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou colocar o nome da pessoa dentro da cebola. Aqui, ó. Igual o pai tá fazendo aqui, ó. Tá? Coloquei o nome da pessoa dentro da cebola. Eu vou vir com sete alfinetes, ou sete agulhas, ou sete pregos. Cada vez que eu enfiar aqui, ó. Eu vou falar alguma coisa. Vamos supor, ó. Eu quero que fulano e bertano se separem. Aí você vai falando. Quero que um tome nojo do outro. Mas faz fechando a cebola, de um lado pro outro, tá? Eu quero, é... Que haja muita briga. Enfim, sete, tá? Os pedidos você faz, ó. Três, quatro, cinco, seis, e sete. Pai, qual que é o melhor dia pra fazer? Segunda-feira. Por quê? Porque segunda-feira é dia de Exu, né? Segunda-feira o Exu tá tudo trabalhando. Fiz isso. Eu vou colocar essa cebola dentro do algodá. Mas primeiro eu vou molhar um pouco isso aqui com whisky. Laroi, Exu, Exu e Mojubá. Molhei um pouco com whisky. E vou colocar essa cebola aqui, ó. De cabeça para baixo. Onde tá o nome, vai ficar pra baixo. Assim, ó. Eu vou vir com o azeite de dendê e a cachaça quente. E vou jogando por cima. Conforme eu vou jogando... Olha a fumaça saindo, ó, pessoal. Que está quente, ó. Conforme eu vou jogando, eu vou falando, ó. Eu quero ver o fim de fulano. Eu quero que o fulano não tenha mais paz, não tenha mais amor, não tenha mais união. Que o fulano, que ele perca todas as amizades dele. Se você quiser tampar a cebola toda, você pode. Tá? Você vai mexer aqui, ó. Tô com bastante raiva dessa pessoa. Se essa pessoa tá avacalhando a sua vida, você tem direito de avacalhar dela também. Certo, pessoal? Você vai fazer os seus pedidos. Isso aqui é muito forte. Lembrando, antes de você começar a fazer, você acenda uma vela pro seu anjo de guarda, tá? Não faça dentro de casa. Faça pro lado de fora da sua casa. Isso não pode ser feito dentro de casa. Se não der pra você fazer na segunda-feira, você pode fazer qualquer outro dia. Não tem problema. No toco da vela, você vai escrever com caneta, ou com lápis, ou com a faca, sete vezes de novo o nome da pessoa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Escreveu sete vezes? Você vai vir com a linha preta e vai passar sete vezes a linha preta na vela. Ó, vou colocar. Vai passar, ó. E vai fazer o pedido. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, no final, você vai dar um nó, tá? Ó, no final, você vai dar um nó. Pra que que é esse nó? Ó, isso aqui você tá fechando o caminho da pessoa. Aqui você está fechando o caminho dessa pessoa. Tá? Você vai colocar três alfinete na vela. Ó, um perto do nó, tá? Um, dois, três. Por que três? O ímpar. Porque aqui você está fechando totalmente, literalmente, os caminhos dessa pessoa. Se essa pessoa trabalha, vai ser mandado embora. Se essa pessoa não trabalha, ela não vai conseguir trabalho. Aqui você está ferrando essa pessoa. Você vai pegar a sua vela e vai colocar ela acesa ao lado. Vamos acender a vela. Vamos colocar a vela acesa ao lado. Vou pegar, vou colocar um pouquinho de uísque. Não precisa ser muito. Eu vou bater um paô. Vou falar o nome dessa pessoa sete vezes. E vou falar. Se for do casal, fale o nome do casal sete vezes. Após isso, eu vou entregar pra Exu Tiriri. Numa encruzilhada macho. Ou na porta de um cemitério. Vou agradecer. Se você quiser, você pode jogar lá sete moedas na encruzilhada. Coloca esse trabalho lá. Você vai falar. Do mesmo jeito que essa vela está alfinetada, eu quero que essa pessoa comece a sentir dor a partir de hoje. Porque esse alfinete aqui, essa pessoa vai sentir dor. Essa pessoa vai chorar. A cebola vai trazer o choro. O azeite de dendê é pra esquentar. A cachaça é pra embriagar. Se a pessoa bebe, ela vai beber, vai beber, vai beber, até morrer. Não fique com dó de ninguém, porque ninguém tem dó de você. Ah pai, você é muito ruim. Se eu sou ruim, você tá fazendo o que no meu canal? Né? Deixa tudo lá. Vai embora. Começa a contar os dias, que vai ser rápido. O meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalho é 021-99386-3234. Forte abraço. Pai Rafael.